Aqui está o que é o sinal do casamento. Aqui está 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 o sinal do casamento. Queridos amigos, Diego, Bruna, essa palavra de Deus nesta noite vem falar justamente para vocês. Construir a casa sobre a casa sobre a rocha. Vocês vem de um namoro, de um noivado que vocês já começaram a alicerçar essa casa. Vocês começaram a colocar as pedras, para que essa casa não caia diante das dificuldades. E agora vocês continuarão, ela é perene, ela é perene, ela é perpétua. Vocês haverão de ter no relacionamento de vocês, todos aqui, todos aqui, todos aqui que estão casados sabem disso. Virão ventos, virão ventos, virão ventos, virão ventos, virão chuvas, virão outras nem tanto. Mas solidificar nesse momento, mas solidificar nesse momento essa casa na rocha é o que vai garantir que ela se mantenha de pé por todos os dias de vossas vidas. Tenho certeza absoluta que Deus vai estar presente no relacionamento de vocês. Deus é família. Deus valoriza tanto a família que ele tinha inúmeras, milhares de formas de mandar seu filho ao mundo. E ele optou por criar, constituir uma família e dessa família nascer seu filho. Para que nós dessemos valor a nossa. Para que vocês dois, a partir de agora, dessem valor a essa família que vocês começam a construir nesse momento. Que essa aliança nunca se quebre. Te amo, pequeno. Eu estou passando aqui mais um pouquinho para poder mandar aquela saudade e que Deus te abençoe e te dê muita força, muita garra. Que Nossa Senhora e que Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês, que vocês sejam muito felizes, que tenham muito sucesso na vida, traga bastante crianças para o nosso meio. Música Música Música